Foi inaugurada na sexta-feira passada, dia 31 de março, na cidade de Chaves, a loja de Borua. Enquanto se ultimavam os preparativos dentro da loja, cá fora as expectativas dos visitantes iam aumentando. Depois do corte da fita inaugurativa, os numerosos clientes foram recebidos com vários aplausos por parte dos funcionários. Jorge Queiroz, hoje é o dia de inauguração, como é que está a correr em primeiro lugar? Muito bem, estávamos muito felizes por este dia da abertura, por esta chegada a Chaves. Chaves é um destino que estava nos nossos objetivos e chegámos bem, chegámos com uma abertura que sem dúvida alguma está a corresponder com as nossas expectativas, porque a Chaves era um dos objetivos estratégicos para 2017 e o resultado está à vista, uma receptividade muito positiva dos fladienses, o que sem dúvida alguma constitui um enorme alento para a de Borua nesta sua chegada a Chaves. Está a ser muito bom. Explique-me porquê que a cidade de Chaves tem tudo para que a de Borua seja mais um sucesso. Estão reunidas todas as condições, uma cidade dinâmica, uma cidade que oferece garantias de crescimento, sustentabilidade, garantia que a de Borua também vem complementar com uma oferta diversificada, um negócio com muitos contornos inovadores. A de Borua é uma loja especializada em artigos para a casa, nomeadamente em artigos de cozinha, decoração, arrumação, textilar, de uma forma muito transversal, de A a Z, podemos dizer. A de Borua completa todas as necessidades para as nossas casas. E sem dúvida alguma que os fladienses vão encontrar na de Borua todos os motivos para acrescentar valor às suas casas com uma oferta de enorme qualidade que a de Borua traz para cá. Chaves, com tudo de bom que tem para oferecer e prova disso também é a localização da loja, um local fantástico, pleno de dinamismo empresarial, o que se nota também na dinâmica de toda a cidade. Isto, sem dúvida alguma, que são sinais muito positivos, porque a operação em Chaves vai ficar muito bem. Estamos a falar de um espaço de quantos metros quadrados, quantas pessoas é que vai empregar o investimento, digamos, do espaço? O investimento é de aproximadamente um milhão de euros, a de Borua das Chaves vai gerar 13 postos de trabalho diretos e cerca de 50 indiretos, com tudo que envolve a estrutura e a operacionalidade da loja. No que toca à área de venda são mil metros quadrados, onde, reforço, os fladienses vão poder encontrar, não só, uma vez que a de Borua das Chaves está estrategicamente colocada para servir toda uma região, incluindo Espanha também, que são, naturalmente, parte ativa da dinâmica económica da região. Esperam atrair os espanhóis também? Naturalmente que sim, naturalmente que sim, não há fronteiras entre nós hoje em dia, a distância é muito curta, já temos diversas lojas localizadas em zonas transfronteiriças e Chaves será mais uma, a parte de Monção, a parte da Vira, a parte da Guarda, que vai também atrair clientes espanhóis. A de Borua abriu hoje, que novidades e promoções é que os clientes podem ter ou podem aproveitar, digamos? Ora bem, para os primeiros três dias de atividade da de Borua das Chaves há uma grande novidade e uma grande promoção. Durante os dias 31 de março, 1 e 2 de abril, vamos ter 30% de desconto em cartão em toda a loja, em todos os produtos da loja, o que vai permitir, sem dúvida alguma, grandes oportunidades de poupança para os nossos clientes. No entanto, há acrescentar a isto tudo toda uma oferta diversificada de produtos para a casa, onde interessa também realçar, uma vez que estamos a começar a entrar numa nova estação, se está a chegar o sol, se está a chegar o bom tempo e gostaria de realçar a nossa coleção de mobiliário do exterior, o mobiliário do exterior é esperido, com mais de 200 artigos muito diversos de mobiliário exterior, de uma oferta muito qualitativa, com uma relação qualidade-prece fantástica e que na de Borla vai poder encontrar de forma exclusiva em Portugal, uma vez que representamos a marca Esperido, uma marca francesa, que dispõe de uma oferta única no mercado internacional. Gostaria também, tendo a oportunidade para tal, e falando numa oferta única, numa coleção única, e deixo já ficar o mote para o final do ano, para o Natal, convidando e desafiando os fabienses e não só, toda a região de Trados Montes, a conhecer a nossa coleção de Natal. Já estamos a antecipar o Natal, mas tenho mesmo que o fazer, porque o Natal da de Borla é sempre o melhor de Natal de sempre, e é sem dúvida alguma uma coleção encantadora, mas não só esperar para ver, mas antes de tudo conhecer a de Borla, por isso queremos reforçar o convite para que todos os fabienses e todos os transmontanos venham conhecer a de Borla aqui na rotunda do Raio X, neste local estratégico e privilegiado da cidade de Chaves. Digamos que a de Borla é uma empresa muito dinâmica. Antes de chegarmos ao Natal, vão haver outras atividades, outras oportunidades para as pessoas virem cá, de certeza absoluta, com promoções, com... Sim, dispomos de uma atividade promocional constante. É importante também a componente de oportunidade que existe na de Borla, mas queria reforçar que não é só a componente promocional que existe na de Borla, mas sim as novidades e a exclusividade dos nossos artigos que seguem as últimas tendências de design e que é muito representativa nas áreas de decoração, textilar, cozinha, onde somos especialistas na matéria. Relativamente... Existe um cartãozinho relativamente a esse cartão? Explique-me mais ou menos como é que as pessoas o podem adquirir? É um cartão com muitas vantagens, o cartão de Borla, um cartão que lhe permite acumular descontos, onde por cada 250€ em compras acumuladas recebe 5€ do seu cartão, mas que diariamente lhe permite acumular descontos em determinados artigos. É um cartão com muitas vantagens, que lhe permite também receber informação privilegiada via SMS, via e-mail e é um cartão que tem acompanhado o crescimento e a consolidação da de Borla e que, sem dúvida alguma, digamos que é um fiel amigo dos nossos clientes do dia a dia. Na inauguração estiveram presentes vários fovienses que fizeram questão de conhecer um novo espaço com artigos de decoração para a casa. Há mais coisas para escolher aqui, noutros lados, a gente pode variar. Os produtos agradam? Agradam, agradam. As minhas, é, temina, mas já volve, mas... Então virá mais vezes aqui ao de Borla? Sim. O de Borla é uma loja especializada em artigos para o ar, com uma grande oferta de produtos que se destacam pela sua qualidade e também pelo seu design.